Um esquilo A squirrel A squirrel Observo um esquilo I observe a squirrel I observe a squirrel Raposa Fox Fox Eu avisto a raposa I spot the fox I spot the fox Um cervo A deer A deer Eu vejo um cervo I see a deer I see a deer A gazela The gazelle The gazelle Observo a gazela I observe the gazelle I observe the gazelle Cavalo Horse Horse Eu subo no cavalo I get on the horse I get on the horse Ovelha Sheep Sheep Eu vejo as ovelhas I see the sheep I see the sheep Uma cabra A goat A goat Eu alimento a cabra I feed the goat I feed the goat O porco The pig The pig Eu observo o porco I observe the pig I observe the pig Um javali A boar A boar Encontro um javali I find a wild boar I find a wild boar A vaca The cow The cow Eu vejo a vaca I see the cow I see the cow Um touro A bull A bull Estou observando um touro I'm watching a bull I'm watching a bull O búfalo The buffalo The buffalo Me deparo com o búfalo I come across the buffalo I come across the buffalo Um rinoceronte A rhinoceros A rhinoceros Eu vejo um rinoceronte I see a rhino I see a rhino Zebra 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 Eu observo a zebra I observe the zebra I observe the zebra Um elefante An elephant An elephant Eu conheço um elefante I meet an elephant I meet an elephant Canguru 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 Admiro o canguru I admire the kangaroo I admire the kangaroo Um koala A koala A koala Eu vejo um koala I see a koala I see a koala Panda 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 Eu olho para o panda I look at the panda I look at the panda Um gorila A gorilla A gorilla A gorilla A gorilla Eu observo um gorila I observe a gorilla I observe a gorilla Selo Seal Seal Eu vejo o selo I see the seal I see the seal Um pinguim A penguin A penguin Observe um pinguim I observe a penguin I observe a penguin A gaivota The seagull The seagull Eu vejo a gaivota I see the seagull I see the seagull Uma águia An eagle An eagle Eu observo uma águia I observe an eagle I observe an eagle O falcão The falcon The falcon Eu avisto o falcão I spot the hawk I spot the hawk Uma coruja An owl An owl Observo uma coruja I observe an owl I observe an owl As you sig 33 An owl I see the sea I see the sea I see the sea I see the sea